Passando aqui pra avisar que eu tenho uma loja no Roblox e tem várias roupas, várias páginas de roupa Tem roupa do Luffy, tem roupa Drip, tem roupa do Jiraya, tem roupa do Broly, tem roupa do Jill Então entra no primeiro link da descrição, 5 Robux, tá baratinho e vai ficar fashion, vamos pro vídeo Fala aí manos, beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo na paz mano? Então, hoje é dia de Trial Trace, Extreme Trial Trace mano E vai ser difícil pra caramba cara, eu vou tentar fazer do meu jeito aqui Mas mano, deixa o like aí, vamos lá, tô com um deckzinho aqui preparado né Mas vamos ter um probleminha aqui né cara, vamos ter um probleminha Vamos ver como eu vou fazer pra passar o começo dessa fase que é absolutamente um bagulho insano cara Depois do começo a gente consegue se virar muito bem, mas o problema é o começo O começo vai exprimir nossa alma esse começo, vai ser bem complicado, então vamos lá né manos Oh yes mano, começamos aqui e vamos colocar no modo Extreme E eu vou ver se eu começo com Raimustang, se dá pra começar com Raimustang Eu nem sei se dá pra começar, eu acho que não cara Então vai, sei lá, vai ter que começar com Freeza, alguma coisa do tipo assim Ou vai começar com Raimustang, eu não sei cara, eu não faço ideia Eu não faço realmente ideia de quem que é o melhor aqui pro começo Então eu vou tentar várias coisas aqui Porque eu sei que eu tenho que farm a Bulma cara Pelo menos eu evitrei já pra começar a ter alguma coisa aí né Eu queria muito ter o Kuma né, ele é o meta do Trial aqui né Os caras usam ele bastante aqui na Trial Então vamos ver o que acontece, talvez eu não tenha que dar Skip aqui né Vamos sem Skip pra ver primeiro Mas provavelmente eu tenha que dar Skip né, porque é muito difícil velho Então vamos lá, vamos deixar os carinhas passarem aqui Eita, esse acelerado aqui não dá paz pra ninguém né Negócio meio embaçado Então o Freeza ele funciona bem aonde? Ah, eu acho que ele funciona mais ou menos aqui ó Ele pega todo esse range aqui ó Então se a gente coloca ele aqui ó, ele vai pegar tudo né Então ele vai funcionar bem nesse tablado aqui Se eu colocar aqui a gente vai perder range né A gente vai perder range pra lá Aqui no comecinho é uma boa já né Ou eu coloco o Gigamash pra pegar os acelerados Eu acho que o Freeza pega, não pega não? Vou colocar ele aqui no cantinho pra ver Vamos ver, acho que ele pega mano Olha aí, ele vai demorar, mas ele pega O cone dele pega, vamos ver Ah, pegou, pegou Beleza mano, que beleza esse Freeza cara Será que o Roy Mustang dá uma boa aqui mano? Talvez dê né Então eu vou colocar o Roy Mustang aqui Aqui é onde é mais proveitoso pra ele Então tem que esperar o Freeza derrotar esses acelerados E aí a gente pega esses aéreos malditos Então vamos ver aqui O Freeza vai pegar? Ou os cara é muito forte pra ele pegar? Vai Freeza, mata o cara velho Meu Deus, mata mano Aê, vai Strongest Toca no Strongest Beleza, agora foi Nice velho Acho que aqui eu farmo uma Bulma Beleza, farmei a Bulma Beleza, precisa farmar essa Bulma cara Então acho que aqui vai ser um bom negócio Mas talvez eu tenha que farmar o Roy Mustang também Agora eu não sei Tem que colocar o Roy Mustang mais ou menos aqui nessa posição É mais ou menos esse o meta Pelo que eu sei Então fizemos aqui a boa Acho que aqui eles morrem ainda Beleza, dá até pra farmar uma Bulma aqui Dá não? Acho que dá hein Vou arriscar Se não der a gente tenta de novo Não tem problema Opa, ó Roy Mustang aqui Acho que aqui é melhor Vamos ver Strongest Sempre Strongest né gente Burning é bom nisso Então agora a gente vai focar em farmar Bulma É isso? Não sei cara Tô com medo Sinceramente eu tô com bastante medo aqui de me ferrar Então eu acho que tá dando bom aqui hein mano Tá dando bom velho Aí ó Desacelerado passando Eu tô afim de colocar o Roy Mustang aqui atrás mano Vocês vão entender o porquê Colocar o Roy Mustang bem aqui ó Beleza Agora vamos começar a farmar Bulma E ele vai queimar todos esses aqui né Então os caras já vai tomar prejuízo aqui Quem passar aqui né Tomar um belo de um preju Vai deixar as coisas mais... Ah... E ataca ele E ataca ele Frieza Passou Passou Não teve jeito Não teve jeito cara Não teve jeito Vamos farmar essa Bulma Então e o que eu faço agora? Eu tô muito confuso com o que eu faço agora Será que eu tiro o Skip? Começar a trabalhar nesses caras aqui? Coloco mais Roy Mustang Uma Bulma Boa velho Nossa agora eu vou colocar mais Roy Mustang aqui Acho que dois Ou não não Frieza Vamos focar no Frieza agora Vamos focar no Frieza Então vamos transformar esse Frieza no monstro No monstro sagrado É isso? Acho que é isso Vamos lá velho Aí derrotou Derrotou mano Já tem uma Bulma aqui velho Bem forte O clone é perigoso né cara Então vai passar uns aéreos aqui Os Roy Mustang estão bem fortes né velho Então deixa eu farmar um pouquinho Vou farmar Bulma né Então esses aéreos aqui estão bem fortes Esse clone aqui vai ser punido agora né Cara deixa eu ver Não tá bom aqui Os aéreos estão morrendo pra caramba aqui Tá de boa ainda O clone vai morrer também Eu vou farmar uma Bulma no último level agora Vamos ver Vai vai Boa Agora vamos pra Bulma Olha o clone Que perigo né cara Meu amigo Ataca esse cloner Pelo amor de Deus Acaba com esse cara mano Nossa velho Vai Frieza Vai Frieza Dá dano nesse cara velho Põe isso aqui no máximo velho Pronto Acho que isso aqui Nossa 7 mil de dano Cara tá velho Meu amigo Tá forte hein Mano tá perigoso demais isso Perigoso Vai Frieza Ataca 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 Meu Deus Foi no último segundo Vai morre 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 Desgrama Vai Vai Ataca Meu Deus Que perigo cara Que perigo é esse velho Meu amigo Que que é isso cara Vai Upa tudo mano Upa tudo Meu amigo Mano vai dar ruim Tá com um cara que vai dar ruim isso aqui Nossa senhora cara Nossa senhora velho Para Para com isso mano Meu Deus Dá um sossego mano Dá um sossego Pelo amor de Deus Vai 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 Tem que deixar alguém strong Este aqui Nossa olha o cloner lá Meu amigo Olha a vida daquele cloner Nossa o Frieza tá com muito dano mano O Frieza tá com um dano muito absurdo velho Vai fazer toda a diferença Nossa cara Upa esse Frieza Upa Upa isso Nossa senhora 15 mil de dano cara O Frieza vai tankar velho O Frieza é um monstro cara Uma buma só Será que é o suficiente aqui mano Eu não faço ideia cara Ai 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 Esses cara corre muito velho Tá de boa mano Esse Roy Mustang Adianta muito pouco aqui agora né Agora eu vou colocar Vou começar a colocar Erwin aqui velho Pra bufar Vamos aumentar bastante aqui Esses Erwin Então toma Toma buff Pra vocês ficarem fortinhos Meu Deus O que eu fiz cara Tô em choque velho Tô em choque Até o fato Nossa carinha do céu Meu amigo Isso aqui tá impossível cara Nossa esse cloner Vai ter que morrer Ele vai ter que morrer Não importa Ele vai ter que tomar dano velho Então vai lá velho Agora vamos começar a pensar Nos Frieza Mais Frisas Ai 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 Mr. Mr. Flin Flan Meu amigo Tá rolando Tá rolando velho Tá rolando aqui mano Vai que vai mano Vou deixar em primeiro mesmo Nem vou arriscar velho Esses aéreos estão muito rápido Então Buffou Antes que dê problema Então mano Não tem ninguém pra deixar Mano Tem que ter um personagem Pra deixar esse aéreo lento É muito rápido Nossa Maria do céu Vai Enche de Frieza Nesse negócio Enche de Frieza cara Acho que uma bomba é suficiente Pelo jeito aqui né Ou não né Pode dar ruim aqui hein Caraca bichão Nossa eu tô com o coração Na mão aqui velho Eu tô ficando impressionado Que tá dando certo De primeira Ai Buffa Buffa Boa mano Eu não sei se eu vou aguentar não Cara Eu não sei se eu vou aguentar isso Cara Tá muito pro meu coração Não tô aguentando não Meu coração não tá aguentando isso não Deixa eu Mano Tenho que me organizar no buff Eu não posso perder Um segundo De buff Pode custar A minha vida isso aqui Ó aqui Aqui Então vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai Boa Agora pode vender a Bulma Vai Mais Frieza Mais Frieza Mais Frieza Ai meu Deus Mais Frieza Mais Frieza Vai vai Buffa 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 Rápido Meu Deus Bugou Não Não pode bugar agora Isso não é hora de bugar cara Meu amigo Isso não é hora de bugar Não é hora Ai tô me tremendo Vai Desgraça de Erwin Isso aqui não Mano do céu Cadê o Frieza velho Vai cara Tô em choque mano Tô em choque Admito Tô em choque mesmo Ai tô respirando aqui velho Vai 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 dar certo cara Vai dar certo Tô respirando bem aqui velho Mano vai dar certo cara Não tô acreditando que vai dar certo de primeira mano De Mano esse Frieza é muito meta velho É muito meta Ai 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 Vai 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 Mano Olha eu quase apertando o buff antes da hora Não pode Não façam isso Não pode apertar o buff antes da hora Imagina se esse Frieza atacasse rápido hein Mano olha Olha o perigo aqui Olha o perigo mano Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo Não Não Não, 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 não Não, não Não, não, não Atoca, Frizz, atoca Atoca, meu Deus Como, velho? Como aconteceu isso? Ah O que aconteceu? O que eu fiz? Então tá aí Beleza, agora a gente vai pensar em colocar Essa bomba no último level Ah, esse aí é perigoso, cara Perdemos, perdemos, perdemos Então vamos colocar aqui, beleza, mais um level De farm aqui Ai, 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 vai começar a ficar perigoso Esse negócio, eu vou opar tudo aqui, esse Frizz E aí ele consegue atacar todo mundo aqui Nossa, olha o perigo, gente Olha esse perigo, junta todo mundo aí pra ser morto Pelo Frizz, vai, vai, vai Meu, já era Por quê? Qual é a diferença, mano? Ah, esse Zaire vai passar, cara Ai, meu Deus, mano Nossa, mano Que tristeza, gente Eu não tô conseguindo fazer como eu fiz Então vamos ir a partir daqui agora, galera A gente upa aqui A bomba no último E agora começa aquele trabalhinho Do Frizz, né, cara Max level aqui Então Aqui o Frizz vai ficar bem forte, né E eu vou precisar de dois Frizz pra ajudar Senão, olha como esse aéreo passa, né Olha como esse aéreo passa, mano Olha o perigo, né Olha isso, mano Ah Ferrou Quase, mano Se não tivesse o outro Frizz Tinha ferrado, de verdade, cara Beleza Ai, olha aí Beleza, mano Cara, o tempo que a gente coloca o Frizz É muito importante, cara Muito doido isso, né, velho É muito doido isso Então, olha aí Tem vários Frizz agora Eu acho que agora melhora Beleza, mano O cooldown tá tipo 3.5 Tá metade Olha isso Ai, caramba, mano Então, nossa Que perigo, né, galera Que perigo Olha isso, mano Ai, meu Deus Rapaz Mas agora vai melhorar a situação aqui E se a gente puder farmar essa Bulma Nossa, cara Não sabe nem a ajuda que isso vai ser, né Então, vamos ver se dá pra farmar um pouquinho aqui Vamos lá Ah, não deu, cara Não deu Não deu Olha esses... Nossa, cara Vai começar agora, né Aquela desordem Beleza, eu consegui farmar uma Bulma e meia aqui, né Se a gente for contar Isso já é o bastante Aqui pra nossa proposta Então, nossa Olha a velocidade desse aéreo Caramba, cara Que perigo, né, gente Que perigo, cara Então a gente já começa a pensar aqui no nosso Air Vim E aí a gente já coloca o outro aqui também Coloca todos aqui Empilhados Beleza E já bufa, né Começa a bufar aqui E aí Muito dano, né, cara Muito dano Buffo segundo Cara, eu passei mais de uma hora Jogando isso aqui, cara Pra chegar aqui E nem sei se vou passar também, viu Pode ser provável que eu não passe aqui, tá Mas a situação se estabilizou aqui nesse momento Nesse momento, né Não sabemos depois O que vai acontecer aqui Então a gente vai dando o buff bonitinho aqui E agora é hora de farmar Frieza, né Farmar bastante Frieza E cuidar, né Cuidar pra não morrer Tem bastante perigo aqui A solta, né Então tem dano aqui Beleza Tem muito dano aqui pra ser dado Esses Frisas estão muito fortes, cara Tá muito OP, né, velho Essa atualização foi uma das melhores coisas que aconteceu pra esse Frieza Né, a galera ficou meio assim Mas realmente O Frieza ficou uma coisa muito apelona, cara Muito apelona mesmo Ai, olha aí Olha aí, olha aí Olha o perigo Olha o perigo Cada vez maior o perigo aqui E não perder o buff, obviamente Buff é importante Colocar esse Frieza no máximo É impressionante como o Frieza custa barato, né, gente Então isso ajuda muito Mano, muito dano, né, gente 3 milhões de dano já Isso porque agora que o Frieza começou a ficar no máximo aqui Então espera farmar Beleza Agora temos dinheiro pra Bulma E agora tudo no máximo aqui, galera Tudo no máximo Tudo no máximo Sem perder o time Importante não perder o time aqui Que qualquer coisa Segundo que eu vacilar aqui Eu acho que, mano, aquela hora lá Aquele segundinho que bugou Que eu não consegui dar o buff, cara Que demorou um pouquinho Foi o que Que maculou a minha derrota, cara Olha, falei bonito E maculou a minha derrota Caraca Tá, tá Tá chique o negócio Então Vamos ver Frieza Tudo bem aqui, né, cara Tudo bem sossegado Nossa, cara Bem sossegado mesmo Impressionante Como ficou sossegado agora Não deixar de dar o dano, obviamente Eu acho que aqui agora a gente ganhou, hein Eu acho que aqui agora Vou começar a vender os White Mustangs Deixar só esse aqui que tá bufado Esse aqui que tá bufado é importante Ele ajuda Mesmo que pouco ele ajuda Então vamos ver Ai, ai, ai Perigo, perigo, perigo Vamos lá O cara tá com 50 mil de vida Ai, ai, ai Perigo, 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 perigo Alerta de perigo Ai, 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 ai Tem que eu ter que vender um Erwin aqui Um carinha aqui, velho Nossa Vai começar a passar agora, hein Ai, meu Deus Ficou perigoso, galera Então eu vou ter que vender aqui, mano Ah, não, cara Ah, não Ficou muito perigoso isso aqui Ah Ai Meus amigos Esse conteúdo aqui tá saindo na força do ódio Mas vai sair nessa força Porque pelo bem já não tá indo mais Agora vai ter que ir pelo mal aqui, cara E eu vou ter que dar um jeito Vou ter que fazer mandinga Rezar brava Mano Não tô aguentando mais jogar esse negócio Velho Eu já estou, sei lá, 3 horas jogando isso aqui, mano Eu não consigo sair Tô perdendo na onda 15, cara Tô perdendo nas últimas ondas Às vezes eu perco na onda 6, 7 Ai, 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 ai Que jogo ingrato, mano Vai, 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 vai Não vai, mano Nem ferrando Tem um clone ali Nem ferrando que vai dar certo isso Obviamente, não vai dar certo Nunca vai dar certo isso Ah, agora eu sei Que nunca vai dar certo essa trial Precisa de mais um boneco aqui Funcionando É, ai, 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 ai